E aí pessoal, beleza? Deixa eu te falar. Como todo vídeo eu ensino alguma coisa pra vocês, nesse vídeo eu vou ensinar a questão da GoPro que vocês pediram aí gravar com brilho baixo, uma gravação em pouca luz. Mas primeiro vamos fazer mais uma gravação ali pra outro cliente, com o dronezão, que eu sei que vocês gostam. E depois vocês acompanham o treino que eu fiz aí, tem dois treinos pra soltar, com a GoPro gravado na parte mais escura. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz essa configuração, se chama Low Night, pouca luz, né? E aí, fica ligado no vídeo, você vai aprender mais esse truque aí com a GoPro, beleza? E aí Se inscreva no canal. A câmera está aberta aqui. Puxo para cima. O touch screen da minha câmera está quebrado, mas dá para ver. Mesmo assim, subiu a configuração. Vou na opção low night, está vendo? Deixa ela ativa. Isso para você gravar em ambientes muito escuros ou com pouca luz. Se você está em um ambiente muito claro, você pode deixar ela ligada. Eu estou deixando ela ligada direto já. Porque a maioria das filmagens que eu faço, às vezes, é meio termo ou escuro. Então, já deixo. E nunca tem muita luz aqui onde eu estou. Então, já deixo ligada direto essa opção aqui. Low night. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.